Tudo bem? Vou mostrar pra vocês hoje como é tranquilo como é gostoso ficar aqui de manhã com os passarinhos Vem cá Vem Hoje o vídeo vai ser só mesmo pra mostrar a tranquilidade Não é? Olha só aqui A mão de barro e o mamão fez a mão Aqui também o ninho que serviu pro Manon Outro casal de Manon que eu tenho Aqui o Grudinho continua dono Desta casinha Desta casinha Aqui são as plantas que da semente E meu amigo E meu amigo veio aqui, né Grudinho? Tô falando sozinho, Grudinho? Agora eu tô falando com você, né? Muito bem Muito bem, Grudinho Aqui Aqui Eu tenho Mandarim A esposa do Grudinho Aqui Vamos ver mais Eu adoro Eu adoro criar perdizinho Muitas pessoas conhecem como Codorninho chinesa São ariscas São ariscas Ariscas, um pouco ariscas Então E elas fazem ninho Desta forma aqui Do chão Aqui Aqui Os dois ovos Deixa eu abrir Aqui, olha só Os ovos da perdizinho Aqui são os frutinhos Eu não sei o nome Mas o Grudinho adora ficar comendo Quando elas ficam vermelhas Bom galera Isso É um dia de manhã No viveiro No viveiro Do Grudinho Olha o Grudinho Olha o Grudinho E a esposa do Grudinho aqui Está assustada Muito bem Muito bem Que é o Grudinho Vovô aqui do viveiro Que é um Grudinho Que é um Grudinho Esse é o Grudinho Ele está bem gente Só que ele está Cansadinho Não é? Esse é o Velhinho aqui do viveiro Eu soltei os peixes coloridos aqui, mas eu gostei tanto da ideia que eu resolvi ampliar aqui, porque aí eu consegui colocar plantas e deixar os peixes em um ambiente mais natural. E essa água fica verde por causa das algas, e isso é muito bom para os peixes. Para olhar, para a gente ver, não é legal, mas é importante a qualidade de vida dos peixes. Aqui não tem só peixinhos coloridos. Tem também algumas tilápias. Vem cá. Vem cá. Isso garoto. Vem aqui no meio do lago, hein? Vem, gordinho. Tá bom. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Brudinho vai beber a água dos peixes Grudinho tem água aqui essa água é limpinha todas são essa é dos peixes Grudinho Grudinho pescando Grudinho Vamos brincar de estátua estátua mole pode sair Brum 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 Eu gostaria de mostrar os outros peixes coloridos, mas eles estão todos no fundo e não querem vir aqui na superfície do lago, mas eu acho que deu para vocês terem uma noção dos meus peixinhos. Ah, está vindo um azul aqui, realmente está no meio e foi para lá. É isso por hoje e até o próximo vídeo. Muitas pessoas dizem que ama as borboletas, suas cores, mas odeia suas larvas, suas lagartas, seus filhotes. Então, vamos preservar a natureza, mesmo sendo feiosos, eles merecem viver, senão não teremos algumas borboletas lindas voando por aí. E aí 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 Vamos lá.